Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, olha só, você sabe que tem movimentos no mercado que vão em busca de te estopar. Vamos aprender sobre esses movimentos, vamos entender como que você pode estar sendo lucrativo a partir desse tipo de intenção institucional de capturar stop loss para depois gerar bons movimentos de preço. Então você sabe que quando você entra em boas configurações, às vezes o preço vai lá. Onde você colocou o seu stop loss, te estope e depois ele desenvolve muito bem. E a questão não é aonde você está colocando o stop loss na grande parte das vezes, a questão é aonde você está montando posições. Aonde você está se interessando por oportunidade de trade. É isso que eu vou mostrar aqui para você, até se você já me acompanha aqui, você vai ver algumas oportunidades de trade bem diferentes a partir de induções ao erro, a partir de pequenas manipulações que o mercado desenvolve por si só, também por conta da força institucional, claro, mas o mercado no seu próprio movimento de preço, ele desencadeia esse tipo de pequenas manipulações que muito trader é pego e acaba tomando muito stop bobo no mercado. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Pessoal, esse vídeo vai em busca de elevar o seu nível do mercado e bora começar sem enrolação. Olha só, aqui a gente já tem uma venda muito bacana que acabou de acontecer agora há pouco. Eu tenho até a gravação dela aqui acontecendo, compartilhei lá no meu Instagram. Mas olha lá, a gente montando a posição ali naquele movimento, deixa eu pular aqui para frente. Isso aqui é a gravação da minha tela, depois eu fui fazendo análise em outros ativos ali, estava tudo gravando ali, depois o trade já tinha desenvolvido ele lá andando ali nesse movimento. Então esse movimento aqui, ele tem induções ao erro, ele tem aqui, que é exatamente esse, ele tem movimentos de pequenas manipulações aqui, porque muita gente na hora que começa a aprender sobre manipulações de preço, fica achando que ocorre somente em técnicas muito básicas. Então suporte e resistência, por exemplo. Quem opera suporte e resistência vê nitidamente essas pequenas manipulações acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque o preço vai capturar a liquidez de quem entrou na resistência e vai gerar movimento. O preço vai capturar os stop loss de quem entrou no suporte e vai gerar movimento. Isso é nítido, a gente vê isso frequentemente e a gente sabe que esse tipo de técnica até funciona, mas não é um negócio tão bom hoje em dia quanto já foi antigamente. Então a gente pode entender que essas manipulações sim ocorrem nesses movimentos mais básicos, padrões gráficos e tudo mais, a gente vê capturas de stop loss nítidas em padrões gráficos, mas também vemos em configurações do próprio SMC, que é a análise institucional, que é o Smart Money Concept, que mapeia exatamente essas induções, mas na própria escola que você aprende sobre essas manipulações, que é o Smart Money, que é a análise SMC, você tem ali as próprias manipulações em cima desses mesmos conceitos. Então vou estar mostrando isso aqui para vocês, vocês vão estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Então aqui, por exemplo, nesse trade a gente tem isso, vou mostrar para vocês. Aqui eu estou no Dow Jones, a gente trabalha com todos os mercados, então o Euro SD a gente tem um movimento muito bom desse tipo, mini dólar, mini índice, a gente pode estar trazendo aqui, criptomoedas, vou trazer exemplos de todos os mercados. Lá no time da excelência trade a gente trabalha com todos os mercados, de fato, que é um ambiente prático do time da excelência trade, onde eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho e a gente faz um trabalho prático bem bacana, diário ali, muito interessante. Então vamos começar aqui no mini índice, por exemplo, a gente vai passar em cada um deles aqui, vocês vão ver como que as técnicas são as mesmas para qualquer mercado e essas pequenas manipulações ocorrem o tempo todo. Aqui a gente vê um negócio, pessoal, muito interessante. A gente vê uma coisa aqui muito interessante, que é essa zona de liquidez aqui, está vendo? Então aqui a gente tem um fundo com muita liquidez. Onde que está localizada a liquidez? Se eu puxar aqui para vocês, olha só, eu tenho aqui um pequeno exemplo de onde que está localizada essa liquidez, que são exatamente os stop loss nítidos. Onde está localizado um aglomerado de stop loss nitidamente posicionados, em cima de uma resistência, por exemplo, igual eu comecei aqui falando, nitidamente. Por quê? Porque muito trader é induzido a vender um nível de resistência quando o mercado, na sua própria movimentação de preço, acaba desenvolvendo um nível de resistência. Isso acontece, o mercado desenvolve resistências, o mercado desenvolve padrões gráficos, o mercado desenvolve níveis de suporte e a força institucional aproveita essas oportunidades que o próprio mercado, no seu movimento de preço comum, desenvolve para fazer essas pequenas manipulações. Então a gente vê nitidamente que o preço, muitas das vezes, faz o quê? Dá uma puxada aqui para cima e depois, boom, desencadeia um grande movimento. Essa puxada aqui é uma microcaptura de liquidez, é uma micromanipulação que vai em busca de stopar quem está vendendo na resistência. O mesmo raciocínio acontece aqui no nível de suporte. E isso daqui também é muito bom, que são topos e fundos expressivos. Então um topo muito expressivo no mercado, muitas das vezes que o preço conseguiu quebrar um fundo, está vendo, no movimento de baixa, ele deixa um topo lá no mercado. Vou trazer exemplos ali para vocês. Esse topo está cheio de liquidez, esse fundo aqui está cheio de liquidez. Então a gente vê isso frequentemente no mercado. Onde está a liquidez? Embaixo do fundo e em cima do topo. Até coloquei aqui para mostrar exatamente isso. Porque quando o preço visita essas zonas, a gente tem ali um raciocínio de confirmação de entrada muito favorável. Porque é uma zona de venda muito boa, assim como aqui é uma zona de compra muito boa também. Então voltando aqui no gráfico, o que a gente pode estar visualizando aqui nesse cenário? Você joga aqui no outro ativo, no mini dólar, por exemplo, você vê exatamente esse topo expressivo. Deixa eu só mostrar isso aqui antes. Porque se você vai subir no tempo gráfico, olha só, eu posso subir lá no gráfico de 15 minutos, por exemplo. O mercado é fractal, então a gente tem que navegar entre os tempos gráficos em busca de encontrar contexto, em busca de encontrar os cenários de real interesse do preço. Então aqui, se você for ver, esse daqui é um topo desse, está vendo? Esse topo aqui em cima é um topo muito expressivo. Estou no gráfico de 15 minutos, você vê que o preço quebra esse fundo, nesse movimento de baixa, não só esse, como ele vem quebrando zonas lá para baixo, está vendo? Vem quebrando vários fundos, vem caindo forte e deixou nitidamente aqui um topo muito expressivo. Em cima de topos expressivos assim, está cheio de stop loss. Por quê? Porque quando o preço estiver chegando próximo dessa zona, muita gente utiliza esses topos para se proteger. Monta vendas aqui e esconde o stop em cima. Muita gente, na hora que o preço quebra essas regiões, vai estopar muita gente, vai ter muitos stop loss posicionados aqui, mas muita gente vai entrar em rompimento, porque rompeu esse topo expressivo lá de trás do gráfico. Muita gente fica esperando aqui um throwback para entrar no teste, para ir subindo. Ou seja, são zonas que fazem os traders tomarem muitas decisões não é nem que muita gente está vendendo aqui e colocando seus stop loss em cima. Tem isso também. Muita gente. Mas assim como o preço quebra para cima, ele induz muita gente a comprar no rompimento, induz muita gente a comprar no teste. Então, faz com que traders tomem decisões. Regiões que fazem com que os traders tomem decisões são zonas de liquidez. São essas zonas que a gente marca e a gente fica esperando o preço chegar nelas, porque configurações desenvolvidas ali têm um potencial muito maior de desenvolvimento e aquele desenvolvimento nítido. O preço desenvolve um cenário e ele anda a favor sem problemas, sem essas pequenas manipulações. Por quê? Porque a manipulação já aconteceu. Então, vamos entender esse movimento que vocês vão estar ilustrando isso. Olha só. Aqui em cima a gente tem exatamente muita liquidez. Lá na frente o preço visitou. Está vendo? Então, ele limpou muito os stop loss. Ele está em posição de captura de liquidez, ou seja, em cima daquele topo expressivo. E aí a gente pode jogar lá no 1 minuto. O que você visualiza aqui no gráfico de 1 minuto desse ativo. Você vê que ele vem subindo. Ele não consegue quebrar nenhum fundo. Está vendo? Porque quando ele visita essas regiões é bacana que ele confirme a partir de uma mudança de caráter, por exemplo. Que é quando ele faz esse movimento. Ele faz esse movimento. Ele quebra os fundos no movimento de baixa. Está vendo? Então, na hora que ele quebra os fundos no movimento de baixa ele está trazendo aqui um choque de confirmação. Claro que isso é micro. Não pode ser muito grande e tal. Se forma muito grande acaba formando um topo muito expressivo. O topo expressivo é a gente de liquidez em cima. Então, a chance do preço visitar ali em cima é muito grande. Então, quando ele faz pequenininho faz certinho fica muito bacana. Então, ele faz ali o movimento quebra os fundos mostra o interesse da oferta depois de limpar aquela liquidez lá em cima a gente tem um cenário muito bom. Aqui ele fez isso. Olha só. Ele está visitando aquela linha de liquidez que eu mostrei essa aqui lá de trás daquele topo. Ele vem subindo. Pode ver que ele não perde nenhum fundo realmente legal. Ele não consegue perder os fundos. ele vem respeitando os fundos até que ele consegue perder aqui em cima. Olha só. Ele perde esse fundo nesse movimento de baixa. Está vendo? Aqui mesmo ele já perdeu. Está vendo? Perdeu esse fundo nesse movimento de baixa. Isso aqui é um potencial giro de mercado. É uma possibilidade de confirmação de quedas visto todo o contexto. Só que essa mudança de caráter está muito feia. O desenvolvimento dela está muito estranho. Vou mostrar outros exemplos para vocês. Vocês vão ver como que desenvolve muito bem. Aqui por exemplo. Aqui é uma mudança de caráter um pouco mais nítida. Está vendo? Limpa a liquidez desse topo expressivo nesse ponto e faz aqui a confirmação para nós. Quebra o fundo válido. Está vendo? Um movimento forte de baixa. Na hora que ele volta para o teste você tem uma possibilidade de vender aqui nesse ponto. Exatamente aqui que você vende para surfar esse movimento de baixa que o ativo pode estar desenvolvendo. No caso desenvolveu. Aqui é um cenário no EURSD de exemplo. Então ali voltando para essa configuração. Aqui a gente estava observando exatamente por isso no time hoje. Só posso puxar aqui. é o dólar. Você pode vir aqui na configuração que a gente estava de olho hoje e você vê a gente observando por isso. Lá no time todas as oportunidades que eu estou de olho a gente compartilha aqui com antecedência. A gente faz os mapeamentos de todos os mercados. 18 ativos diferentes eu mapeio todos os dias com o time. Lá para uma configuração dessa que é exatamente lá em cima daquele topo. Tem essas marcações de linha aqui do lado porque foi umas linhas que eu tinha marcado aqui. Olha só. nessa zona. Está vendo? Foi por aqui. Eu tinha marcado algumas linhas aqui nessa região. Ele veio subindo e não conseguiu quebrar nenhum fundo aqui mas em cima ele quebrou. Então foi um pouquinho mais em cima de onde eu desenhei ali mas é a mesma linha de raciocínio obviamente. E aí pessoal já que essa mudança de caráter está muito feia o que a gente vê de indução boa aqui? Uma indução muito boa porque o preço quebrou esse fundo nesse movimento aqui de baixo volta para um teste aqui você tem a possibilidade de venda só que você entrar aqui e colocar o stop loss lá em cima que é o lugar certo fica muito grande o stop fica meio caro e não está tão bonita essa mudança de caráter não mostra tanto interesse da oferta está meio esquisita então quando é assim você tem a possibilidade de pegar o trade no meio do caminho a partir de pequenas manipulações também. Olha só esse movimento aqui que o preço fez. Esse movimento induz muita gente a comprar. Por quê? Porque o preço quebra um topo no movimento de alta lembra que eu acabei de mostrar aqui que uma confirmação de venda seria o preço quebrar um fundo no movimento de baixo e ele volta para o teste tem a possibilidade de venda desde que isso aqui esteja capturando uma liquidez boa igual ele está capturando a liquidez lá daquele topo ou seja ele está em cima daquele topo perfeito então aqui a gente vê exatamente isso acontecendo mas aqui ele fez para cima ele quebra um topo nesse movimento de alta então remete a compras nesse caso. Então muita gente vê isso aqui ainda mais que a tendência de alta e fica doido para comprar exatamente aqui no teste está vendo? Só que essa mudança de caráter ela é muito de indução porque o preço está capturando uma liquidez lá de trás de vendas então ele está em uma posição boa para vendas e acabou de quebrar um fundo nesse movimento meio feio mas acabou de quebrar um fundo então esse movimento aqui é clássico para ser uma indução sem contar que ele não captura nenhuma liquidez para compras capturar liquidez para compras seria capturar liquidez embaixo de fundos aqui ele até limpa um pouquinho embaixo desse fundo mas é uma limpa de liquidez muito sutil isso que não vale quando limpa liquidez de fato ele tem que ser expressivo agora ele está fazendo aqui a linha está aqui olha como é que ele sobe e aqui que ele está querendo configurar alguma coisa ele distancia expressivo ele realmente induz que ele vai ir para depois puxar para baixo então isso é muito comum e aí a gente vê aqui nitidamente ele fazendo essa indução quando ele faz essa indução ele forma aqui para nós um negócio que é um movimento de continuidade muito bom que é isso daqui olha só um dois três está vendo ele faz esse um dois três quando ele faz esse um dois três pessoal que é exatamente isso daqui olha só vou desenhar aqui fora ele faz esse movimento a gente cria aqui isso aqui chama BOS o preço quebra essa mínima aqui no movimento de baixa está vendo isso aqui é um movimento de continuidade é um pivô de baixa mas esse pivô de baixa ele tem muitos conceitos importantes que é exatamente essa indução essa manipulação aqui que fez muita gente comprar para seguir essa tendência de alta e foram todos estopados porque o mercado quebrou para baixo e perdeu esse fundo aqui embaixo desse fundo estava cheio de stop loss de quem entrou nesse teste então quando ele quebra aqui para baixo cara ele estopa todo mundo e essa manipulação essa tentativa de compra essa manipulação na compra realizada exatamente nessa parte do movimento esse movimento de alta aqui do BOS ele chama mitigação esse movimento aqui de alta chama mitigação isso aqui é um movimento de impulsão isso aqui é um movimento de mitigação isso aqui é um movimento de impulsão de novo esse movimento de baixo esse movimento de alta é um movimento de mitigação então quando a gente tem no movimento de mitigação uma indução a gente tem uma configuração de continuidade que é esse pivô de baixo de alto potencial não é qualquer pivô de baixo é um pivô de baixo de alto potencial para você pegar trades muito bons então você tem essa impulsão aqui. Nessa impulsão, você vê um negócio muito importante, que é exatamente o 50% dela. Você pode marcar aqui o 50% dessa impulsão. Na parte superior, é uma zona muito forte para venda. Então, aqui a gente tem a parte de cima, aqui a gente tem a parte de baixo dessa última impulsão. Aqui a gente tem o 50%. Toda essa parte de cima aqui é uma zona muito boa para venda. É uma zona muito líquida para vender. É o preço voltar, entrar nessa região, você pode vender para a continuidade de queda. Isso aqui é muito pontual. Isso aqui gera muito trade bom. Então, visto que o choque está meio esquisito, para você entrar exatamente aqui nesse teste, que seria o ponto mais comum, essa possibilidade de continuidade é muito boa, que gera o trade exatamente aqui nesse ponto para surfar esse movimento de baixa, assim como nesse ponto. Então, a impulsão que a gente está falando é exatamente essa. A gente está falando sobre essa impulsão aqui. Está vendo? A gente está falando sobre essa impulsão, ou então ela compreendendo ela toda depois que gerou essa venda aqui. Mas primeiro era só essa. Só essa parcela aqui do movimento. Exatamente essa impulsão aqui. Então, essa impulsão, você pega aqui os 50%. Posso pegar a Fibo, por exemplo. Lá de cima, até aqui embaixo, você vê nitidamente ele pegando lá nos 50%. Está vendo? 50%. Então, aqui é um ponto muito bom para você vender daqui para cima. É um ponto muito bom para você vender. Então, você colocou, entrando por aqui, escondendo seus stop loss em cima dos topos, você tem um cenário muito bom de venda. assim como essa outra venda ali na frente que foi melhor ainda. Porque aí você pode compreender a impulsão como um todo. Entendendo esse movimento de BOS aqui. Um, dois, três. Está vendo? De continuidade. Lembrando que no movimento de alta, a gente tem aquela indução do mesmo jeito. A gente só está prolongando a impulsão. Aí você pode pegar a Fibo de novo. Espera aí. Deixa eu pegar a Fibo. Pegar ela lá de cima. Você vê nitidamente. Olha lá. Ele passa dos 50%. Qualquer zona aqui para cima é um ponto muito bom para venda. A gente tem a região de order block lá em cima. Então, um ponto perfeito. O order block é o último candle verde antes do movimento mais forte de baixo. Então, isso aqui é uma zona institucional. Uma zona de entrada muito boa. Você vê que ele mitiga lá certinho. Também gera esse trade todo de venda. Então, isso aqui são movimentos muito bons que você pode estar visualizando que são muito nítidos. Aqui exige um conhecimento um pouco maior porque tem muitos conceitos um pouco mais avançados aqui nesse movimento. Mas aqui, por exemplo, nesse outro ativo a gente tem um cenário muito nítido e muito simples que é exatamente visitando embaixo de fundos. Olha só isso aqui. Olha só esse fundo aqui muito expressivo. Está vendo? É um fundo muito expressivo no gráfico. Está cheio de liquidez aqui embaixo. Então, o preço... Se você ficar comprando aqui, por exemplo, em qualquer lugar Ah, fez uma compra aqui. Sei lá por quê. Fez uma mudança de caráter aqui em cima. Ou então, sei lá. Alguma oportunidade de compra da técnica que você utilize sendo desenvolvida aqui, por exemplo. Cara, a chance do mercado te estopar para depois ele desenvolver algum tipo de movimento de alta é muito grande. Por quê? Porque ele vai limpar a liquidez de quem estiver entrando antes da zona de liquidez e depois que ele limpar a liquidez embaixo dessas zonas ele de fato gera bons movimentos. Então aqui, ele limpa a liquidez desse fundo e gera uma reação de compra. Quis buscar mais embaixo mas gerou uma reação de compra. Aqui embaixo desse fundo gera uma reação de compra. Está vendo? Ele visita embaixo e gera uma reação de compra. Aqui a mesma coisa. Acabou gerando esse fundo querendo ou não muito expressivo quebra esse topo nesse movimento de alta. Está vendo? A gente tem ali um fundo muito expressivo de liquidez. Então, ele visita embaixo e gera uma reação de compra. Está indo embora. Está vendo? E aí a gente precisa só de confirmações dentro desses fundos para você estar conseguindo pegar. Porque aonde que você entra? Vou entrar onde? Onde que eu coloco meu stop loss? Aí você tem que buscar a confirmação aqui dentro. E aí você pode puxar num minuto. Olha só que a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência 3 também. Olha só. Tudo com antecedência desenhado. Exatamente nessa configuração. Olha lá. Indo embaixo daquele fundo confirmando para nós quebrando o topo com interesse. É só você comprar no teste que você tem um cenário muito bom. Então, isso aqui desenhado tudo com antecedência lá no time. E a gente vê nitidamente isso aqui acontecendo. Olha lá. Ele buscou lá embaixo. E olha a confirmação acontecendo aqui no tempo gráfico de um minuto. Normalmente é no micro que você vê essas confirmações porque você consegue entrar no time muito bem. E com um stop muito barato e um retorno muito maior de tempo gráfico maior. Está vendo? O stop é micro e o retorno é maior. Então, aqui esse choque olha só. Ele vem bem micro aqui. Pode ver que ele não conseguiu fazer em nenhuma vez. Nenhuma vez ele conseguiu fazer o choque certinho porque primeiro ele tem que renovar as mínimas para validar o topo e depois quebrar o topo. Está vendo? Quebra o topo com intenção. Ele volta para o teste e tem um cenário bom de compra. Então, aqui olha só. Ele quebra esse topo nesse movimento de alta e volta para o testezinho. Esse topo é totalmente válido. Por quê? Porque aqui a gente tem mínima de pavios e o preço quebra com o fechamento de candle abaixo da mínima dos pavios. Está vendo? Então, ele valida esse topo. Logo, ele quebra esse topo nesse movimento de alta com algum grau de interesse. Volta para um testezinho. E aí, aqui a gente tem exatamente a nossa possibilidade de compra para surfar o movimento. Se você quiser alinhar isso aqui com o volume, olha só que bacana. Muito nítido como esse movimento de alta tem um apoiozinho de volume, principalmente no início dele aqui. E depois o preço cai com candles um pouquinho mais estreitos e o volume dá uma reduzida. Muito no detalhe. Não está muito claro a relação preço e volume ali não. Mas não precisa estar. Eu não fico olhando o volume o tempo todo. Apesar de que lá no time a gente faz uma mentoria de preço e volume caso a pessoa quiser aprender. Mas eu não fico olhando o volume o tempo todo. Eu vejo os spreads do candle, eu já consigo ter uma leitura muito boa. É nítido como ele mostra interesse e ele está em um ponto muito importante para isso. Está vendo? Ele só precisa quebrar um topinho. Só precisa quebrar um topinho válido com movimento de interesse e voltar para um teste estando embaixo dessa região. você já tem um cenário muito bom exatamente igual a gente estava desenhando ali. Perfeito. Então você pode montar a operação aqui. Seu stop fica embaixo do fundo. Perfeito. Porque ele já fez a indução. Ele já fez a captura de liquidez. Olha só. Quem entrou aqui por exemplo quebrou esse topo nesse movimento de alta. Muita gente entra aqui. Por quê? Porque acredita que é um bom negócio. Mas está capturando liquidez desse fundo. Mas olha só. Logo atrás tem esse fundo expressivo gigante que quebrou um topo no movimento de alta. Esse daqui não conseguiu quebrar nenhum topo. Está vendo? Então esse fundo aqui é muito mais fraco. É um fundo com muito menos liquidez aqui embaixo. Agora esse aqui tem muito stop loss aqui embaixo porque ele consegue quebrar topos. Está vendo? No movimento de alta. Então esse aqui é exatamente o que a gente viu aqui. Está vendo? Tem que quebrar o topo. Para ser válido. Para encher de liquidez de fato. Então ele visita embaixo faz a confirmação. Você pode montar o trade ali. E boom. Desencadeia todo esse movimento lá para cima. A gente pegou um trade ontem aqui também em Litecoin. Olha só. Foi exatamente nessa linha de raciocínio. Olha lá. O preço está em uma tendência de baixa. Está vendo? Tempo gráfico menor. O próprio 1 minuto aqui. Nítido. O preço vem caindo. Todos os topos em uma tendência de baixa são topos com muita liquidez. Então aqui em cima desse topo está cheio de liquidez. Em cima desse topo está cheio de liquidez. Em cima desse topo está cheio de liquidez. O preço visitando nessas zonas e confirmando a possibilidade de continuar caindo. Isso aqui é uma maravilha. Então aqui ele faz exatamente isso. Ele faz 1, 2, 3. Só que nesse movimento aqui não tem nenhuma indução daquela. Não tem nenhuma indução boa daquela. Então não é um 1, 2, 3 muito forte para você ficar querendo vender aqui, por exemplo. Então você marca o topo e espera falhar para fazer 1, 2, 3 e buscar em cima confirmar para continuar caindo. Então olha só. Quando o preço faz 1, 2, 3 e aqui nesse movimento de alta a gente tem aquelas induções igual comecei o conteúdo mostrando a chance do preço respeitar esse topo aqui é muito grande. Então ele tende a voltar e você pode estar montando vendas aqui para continuar o flow. Agora quando aqui não tem aquelas induções a chance do preço limpar a liquidez desse topo é muito grande. Fazer isso aqui. Entendeu? Visitar em cima e limpar a liquidez de quem está ali. Isso aqui é o que a gente vê frequentemente. Então é exatamente o que está aqui. Aqui não tem aquelas induções. Não tem um choque válido daquele que induziu muita gente a comprar aqui. Não. Aqui é só 1, 2, 3 normal. Logo em cima desse topo aqui a chance do preço visitar e limpar a liquidez aqui em cima é enorme. Então ele faz isso. Está vendo? Ele visita em cima e confirma para nós muito nítido. Está vendo aqui? Quebra o fundo nesse movimento de baixo. Quando está nítido assim você não precisa ficar buscando aquilo tudo que eu mostrei no início. É só testar aqui e vender no teste o topo em cima do topo. Até mostrei lá no Instagram esse trade acontecendo e ele deu uma enrolada aqui. mas depois desenvolveu muito bem porque o alvo é aqui embaixo. O alvo é a zona de liquidez sempre. Então o preço quebrou esse topo nesse movimento de alta. Lembra? Aqui embaixo é uma zona de liquidez. Não deu outra. Ele beliscou aqui e já desenvolveu. Mas zonas que são boas para compras que seria aqui embaixo por exemplo uma boa zona para compras se você está vendido elas são zonas de alvos muito fortes. Então vindo aqui no mini índice por exemplo naquela configuração que eu mostrei para vocês que eu estava começando a mostrar aqui embaixo desses fundos que é um fundo de suporte está cheio de liquidez aqui embaixo também. Cheio de stop loss. Então você sabe que se o preço visitar aqui embaixo e ele confirmar nesse caso compras o que ele precisa fazer aqui por exemplo ele precisa quebrar um topo válido com interesse em preços mais altos e voltar para um teste. No teste tem a possibilidade de compra muito boa. Só que aqui ele faz isso só que ele faz muito feio está vendo? Ele faz esse movimento só que ele faz muito feio ele quebrou esses topos nesse movimento de alta só que está muito feio o movimento ele busca um testezinho que é muito curto o stop fica muito caro entrando ali escondendo embaixo está vendo? Está um pouco caro é um teste meio curtinho e aí ele já começa a desenvolver e vai fazendo um movimento todo esquisito e ele acaba gerando uma venda muito boa. Então quando o preço visita zonas de compra e não reage muito bem às compras ele abre muito margem para continuar caindo é o que a gente estava olhando exatamente aqui no time parece que eu estou falando ali mas tem aqui tudo mapeado com antecedência olha só posso puxar aqui foi sexta-feira esse movimento puxo o estudo do índice e a gente visualiza exatamente isso aqui que eu estou comentando com vocês na verdade esse vídeo está até aqui olha só deixa eu abrir aqui para vocês está até aqui a gente mapeando exatamente isso aqui daquele vídeo que eu mostrei ali olha lá ele visitando embaixo dos fundos está vendo? não reagindo bem ele gerando essa microestrutura agora é só a gente vender para continuar a tendência de baixo então a gente estava de olho nisso depois ele de fato veio desenvolvendo eu tenho até aqui essa continuidade olha lá se ele viesse ali em cima e fizesse o choque ele começou a desenvolver está vendo? a gente já tinha identificado que esse choque para cima estava muito feio não estava legal e ele criando realmente essa estrutura no choque ali de venda a gente poderia vender a gente teria um cenário muito bom está vendo a imagem? então foi o que ele fez logo depois está vendo? ele estava por aqui ele de fato foi lá capturou a liquidezinha em cima dos topos então ele tem aqui topinhos nivelados está vendo? então tem liquidez aqui em cima se tem topinhos nivelados tem liquidez em cima então você só tem que esperar o preço capturar a liquidez de fato dessas zonas entrar em interesse contrário quebrou o fundo na hora que ele volta para um teste a gente tem um cenário muito bom você pode até ver o volume que aqui tem muito mais nítido volume bem alto nessa parcela do movimento nessa impulsão de baixa inclusive mostrando interesse quando ele começa a subir aqui de novo olha a dificuldade do preço de subir mostrando bastante relutância e desinteresse em subir olha o volume caindo no movimento está vendo? exatamente ali volume sumindo isso aqui significa que o movimento de teste baixa interesse em subir e apontando realmente esse interesse em quedas a partir da microestrutura de baixo tudo mais você pode vender aqui no teste que é exatamente esse cenário aqui que ele desenhou está vendo? então isso aqui é muito nítido e daí ele foi embora lá para baixo caiu muito forte no movimento a gente está falando aqui de um movimento bem gigante de mais de mil pontos lá para baixo então pessoal o que eu quero que vocês peguem desse conteúdo que é muito importante de vocês entenderem quero que vocês entendam que o preço ele limpa os stop loss a gente vê isso frequentemente você só precisa identificar essas regiões e esse desenho que eu mostrei para vocês dá uma luz bacana de como identificar essas zonas marque essas regiões espere o preço nessas zonas e busque por boas confirmações boas reações do preço nessas regiões ele fazendo boas confirmações igual eu mostrei para vocês tem um cenário de compra ou venda nessas regiões se for em cima de topos você vai buscar por confirmações de venda se for embaixo de fundo você vai buscar por confirmações de compra se ele não reage bem igual aqui que querendo ou não embaixo desses fundos é uma região de compra só que se ele não faz um choque legal para cima para compras ele abre margem para cair ele só precisa confirmar e aí na hora que ele confirma aqui para nós a gente tem um cenário muito bom de confirmação para esse tipo de movimento fechou vamos junto pessoal qualquer dúvida vocês vão me chamando aí contem comigo vambora fui valeu vambora